Música O Ministério da Saúde promete se responde a estoque em Muroc, MAMUG e a território nacional fazeadamente. Porto a vossa equipe integrada do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus Lopes, ATT. O Ministério da Saúde se responde fazeadamente a estoque em Muroc, MAMUG e a facilidade de saúde CIRA e a território nacional. Também em Muroc, NB Tama e o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos, Laos Dalaida. Tuir Vidal, Daudaone, Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos, Hahu Simona e Muroc, quase a item sanuloresinida, NB se distribui para a facilidade de saúde CIRA, onde ele atende pacientes CIRA mesmo com o porcentagem NBQ. Também tem porcentagem se muda, se enxane, a território nacional, Tama e Muroc é uma categoria racia. A Muroc é uma cidade responde totalmente a necessidade de demanda NBQ, mas pelo menos fazeadamente, ele responde a necessidade de demanda NBQ. Vidal, Haku Tuir, mas que a Muroc, NB Tama, Daudaone, NBQ, NBQ responde a preocupação de fasilidade de saúde CIRA, NBQ. NBQ, 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 NBQ. NBQ, 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 NBQ. NBQ, NBQ. NBQ, NBQ, NBQ.